A CIDADE NO BRASIL 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 Provavelmente, como é uma idosa extremamente ativa, que já pratica desporto, não sentia muitas fragilidades próprias da idade, nomeadamente estas relações com a falta de equilíbrio, nem com a falta de força, em todo caso, sentiu alguns benefícios para além do entretenimento que falava o David para a sua saúde com este projeto? Sim, 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 faz com que a pessoa comece a treinar e cada vez o equilíbrio que fica melhora, mas enquanto também põe-lhe voz um bocadinho. Muito bem. Ora, Davi, António, com este desculpa, quero-me explicar como é que funciona em termos da tecnologia, tenho aí na sua mão, creio que seja, um sensor, são com este tipo de sensores que trabalha o Active at Home, certo? Sim, como eu expliquei anteriormente, parte de um equipamento, um pequeno equipamento que é ligado ao televisor para apresentar toda a interface, é um componente em termos de hardware que está disponível no mercado, nós trabalhamos toda a parte de software para estar totalmente adaptado aos resíduos que nós temos, e depois temos alguns sensores que fomos desenvolvendo ao longo dos últimos tempos, este é um pequeno protótipo, ainda é protótipo, a versão final vai ser efetivamente bastante mais pequena e muito mais fácil de colocar numa pulseira, muito simples de colocar. Não sei se posso só tomar para mostrar as pessoas lá em casa, mas... Sim, esta é uma versão protótipo, portanto, ainda ela vai ser totalmente trabalhada, bastante mais pequena e com uma pulseira muito simples de colocar, sem mecanismos que normalmente atrapalham os mais idosos. Naturalmente. Não traz qualquer dificuldade, nomeadamente na utilização, porque não tem botões, não tem mostradores, portanto, as pessoas não sentem. É muito simples. É muito simples, é só colocar e está a funcionar, e nomeadamente para a população mais idosa isso é muito importante, porque normalmente eles têm algum medo, algum receio de estragar quando vêem muitos botões, muitas luzes, e nós tentamos simplificar ao máximo. É óbvio que isto é uma peça que depois pode também ser utilizada para outros contextos. E pode ganhar outras dimensões também. Pode ganhar outras dimensões, mas também pode ser efetivamente utilizada noutros contextos, porque para além de toda a sensorização que já existe aqui, nomeadamente na parte de movimento, ou seja, através de acelerómetros, giroscópios, etc., ela pode ser expandida para integrar outro tipo de sensores, por exemplo, temperatura, ambiente, pressão, qualquer coisa para ser utilizada também noutros contextos. Como é que foi desenvolvida esta solução ao nível das práticas, ou seja, dos exercícios de dança, dos exercícios de tais, e foram também trabalhados com especialistas competentes nesta área? Neste caso em particular, neste projeto, nós temos um parceiro, que é a Escola Técnica de Zurique, que através do Instituto de Desporto e Ciências do Movimento Humano, nos tem apoiado nesta parte, nesta componente de intervenção. Eles estão neste momento a fazer um estudo, um levantamento de quais as danças e quais os movimentos de tai chi que realmente beneficiam, porque nem todos beneficiam, temos de ser realistas, como é óbvio, mas aqueles que efetivamente conseguem ter um impacto nesses parâmetros físicos das pessoas e podemos depois adaptá-lo ao jogo, isto é tudo sempre um jogo, temos de apresentar a solução como um jogo, mas que realmente consiga ter alguns resultados visíveis. Tanto na componente da dança como na componente de tai chi, temos efetivamente o apoio desse instituto e também de alguns, neste caso, mestres de tai chi, e também professores de dança que nos vão orientando, exatamente, para depois nós conseguirmos adaptar essas intervenções à população alvo, neste caso idosos, porque, por exemplo, no caso do tai chi, nós sabemos que o tai chi clássico puro é extremamente exigente, é muito exigente, e portanto tem que ser adaptado a estes utilizadores. Se eu a conhecia, o tai chi já tinha praticado? O tai chi não. E que tal? Mas gostei, eu gosto da Gosta-se agora, estará que ela vier muita prática, ela desenvolver muito, porque acho que é bonito, acho que qualquer pessoa, aos poucos, e vai ser habitual, e vai entrando na... Este é um jogo individual, portanto se joga consigo própria, digamos assim, ou também pode ser de alguma maneira partilhado? Não sei se me sabe responder. Neste momento está a ser pensado como uma solução individual, muito embora possa ser utilizado por duas pessoas, enfim, no mesmo ambiente. Obviamente que aqui, tendo em conta a utilização de sensores, eles têm que ser partilhados, portanto aquilo que eventualmente poderá estar pensado é que, em vez de termos os quatro sensores colocados nos pulsos e eventualmente nos termos eles, as pessoas usem apenas nos pulsos, e faz-se a monitorização da mesma forma. Mas nós gostámos que realmente as pessoas também partilhem essa experiência e que, de alguma forma, tenham prazer em jogar este, 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 usar este produto. Mas mesmo que não partilhem a jogar ao mesmo tempo, acabam por partilhar de outra maneira, provavelmente, não sei se têm essa experiência, portanto trocando impressões também com os seus colegas e com os seus colegas. Eu já tive lá um colega que esteve à beira e também participou e jogámos os dois. Mas quer que esteve o melhor pezinho de dança? Conte-me lá. Ai, isso não posso dizer. Ai, acho que eu mereci. Também é importante referir que há aqui uma componente social que está associada ao projeto, que é muito importante e que também vai ser abordada neste projeto. A ideia é usar esta solução, esta plataforma, para os próprios utilizadores poderem divulgar eventos comunitários, porque nós queremos não só que as pessoas utilizem esta solução, mas também que saiam de casa e que estejam juntas, porque isso é muito importante nesta fase da vida. Por exemplo, em encontros, em jantares de Natal, etc. Exatamente, ou seja, nós queremos também utilizar esta ferramenta ou esta solução para promover essas atividades, porque são de facto muito importantes. Eles estão, obviamente, a viver a última fase da vida e quem aproveita-la da melhor forma e acho que, a meu ver e a nosso ver, nada melhor do que estarem juntos com os amigos, mas também poder complementar isso com alguma atividade física e com algum entretenimento, que é isto que nós nos propomos a oferecer. Muito bem, deixe-me só perguntar também, para terminar a nossa conversa, António, perceber qual é o encontramento, de facto, neste trabalho de dar, dignificar, de alguma maneira, a vida da terceira idade, aliando também a tecnologia e todas as soluções que têm trabalhado. Nós, como eu disse, já temos vindo a trabalhar nesta área já há algum tempo e temos vindo, graças a uma rede colaborativa que nós montamos na Fraunhofer Portugal, em que temos protocolos estabelecidos com diversas entidades ou instituições, aqui nomeadamente na Zona Norte, Centro de Dia, Lágea de Idosos, IPSS, etc. E temos a facilidade de chegar às pessoas e de experimentar diretamente com essas pessoas e validá-las diretamente com essas pessoas para, de alguma forma, reduzir aquela barreira tecnológica que normalmente existe, principalmente em Portugal, nesta faixa etária, e principalmente em Portugal, se calhar noutros países da Europa, ela já não é tão grande, digamos assim, e portanto nós temos essa facilidade e queremos chegar realmente às pessoas. Nós, como instituição sem fins lucrativos, obviamente não queremos explorar comercialmente esta solução, desenvolvemos a tecnologia, depois tentamos transferir toda esta propriedade intelectual para a indústria, para então, depois, nomeadamente no final deste projeto, um parceiro, nomeadamente um coordenador que está a trabalhar diretamente na indústria, eu posso explorar comercialmente e aí sim conseguimos levar a solução para a casa das pessoas, que é isso que nós pretendemos. Esperemos que chegue a sua casa, não é, Maria Cecília? Esperemos que sim. Muito bem, foi um gosto estar consigo, foi um gosto também estar consigo, António. Muito obrigada a vocês dois pela presença.